Olá, boa noite! Começa agora o Clube Coreia, o seu encontro semanal com a cultura coreana. O programa de hoje está muito especial. Fiquem ligados, estamos no ar! Vocês que estão sempre comigo aqui no Clube Coreia, sabem o quanto nós gostamos de levar para vocês um pouco de gastronomia coreana. Hoje vocês vão conferir um passeio cheio de sabores que eu fiz numa feira que aconteceu aqui em São Paulo. Fiquem por dentro dessas delícias coreanas. Essa matéria ficou demais, então acompanhem. Roda o VT! Gente, eu estou aqui no APA Show, no stand onde tem várias empresas coreanas. E você vai ver várias comidinhas, bebidas, coisas direto da Coreia. Vamos experimentar? Olá! Olá! Eu sou o KF-O. 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 Alhovera King O produto é diferente de alhovera Alhovera King Nós recebemos muitos alimentos, a segunda parte de apresentação é o fúbac chúss. O fúbac chúss é a produção de frio em 50% de pre-order, e a produção de sabor. E a produção de fúbac chúss, a produção de fúbac chúss. Outro Essa é a língua de jante de água. Essa é a língua de jante de água. Essa língua de jante de água no som. Isso tem 5 tipos de jante. Mas são diferentes, mas são diferentes. E uma outra é a massa de sabor. O que você está comendo é Yellow. Yellow smoothie é mango, pineapple, grape. São 3 tipos de sabor. O que você gosta de queijo e apumentado, hein? Hoje em dia as pessoas comem muito doce, pão, massa, isso tudo fica no nosso corpo. O que acontece? Aí vai engordar, vai sentir mal no orgão do nosso corpo. Aí todos esses shakes eliminam eles. E ainda ele ajuda a proteger nosso corpo. Então como a gente pode experimentar? Como é ele preparado? Ele preparado pode servir no alimento que você serve dia a dia. Ou seja, pode comer direito pela boca, desse jeito. Aí você mastica, toma um golinho de água ou um suquinho, assobe também. Então aqui tem esse aqui, é de? Parola de arroz. Ele tem gosto de arroz? Um pouquinho. E esse daqui? Esse aqui é cebada. Esse tem gosto de cebada? Esse aqui é um pouco amarguinho. Ele é fruta, kiwi. Kiwi, arroz e esse toma. E esse aqui é um pouco amarguinho. Então, olha, eu vou experimentar de novo, porque é muito gostoso. Esse daqui é especial. Ele é de que o bolho dele é preparado por ele. E é um pouco menos alimentado. Você brasileiro que não gosta do que ele, já não pode experimentar. O kunna, quando você se gostou do seu dano? Aloha. É o color lindo. É muito bonito? Vamos ver. Sim. Muito legal. O que é o sabor? É o sabor de sabor. É verdade. O sabor de sabor de sabor de sabor na mão. É assim que você quer ver. É que você quer ver. É que você quer ver. Eu estou com a sabor de sabor. Você tem algum problema no seu organismo? Você tem algum problema no seu organismo? Você tem um o chat. O chat? O ato seu grupo é a gente só usar pesas? Sim, isso é feito. O nosso corpo é ao suporto de pesa. Agora, o um ciclo de pesa do pesa é muito difícil. É isso aí, por isso que eu tenho que aumentar o seu dinheiro para o seu dinheiro. Gente, vocês já imaginaram comer concumelo desidratado ser como salgadinho? Pois é, então nós temos aqui temperado. E nós temos o mais carinho que é o não temperado. E aí já não tem muito bom, né? E vocês sabem que o historiano de Reventai tem aquele que come arroz branco com os acompanhamentos. E olha só um acompanhamento, aquele shimeji parecido que você encontra no restaurante japonês. Olha só esse aqui. Ele vem aqui em saquinho, ó. Você manda aí na geladeira e na hora de refeição você pode tirar e também junto com o arroz branco, tá? Vamos experimentar. Muito bom! Gente, olha o que eu encontrei aqui, ó. Aquelas alvas que já vimos no clima norte. Tem esse pequenininho. Além desse pequenininho, é o que podemos comer, o arroz. E dá pra comer ele sozinho. Olha só. Vou experimentar. Olha, vamos deixar o experimento em alga? Não, então vamos experimentar uma alga. Aqui, ó. Pode pegar um também aqui. Bom? Os coreanos, na verdade, eles comem muito marros ou assim. Vem experimentar. Vem aqui. Vem naturalmente. Pode vir aqui do ladão. Vem normalmente. oko. Vamos lá. ouxeoc. Coal! Vamos lá. Eu acho que é ósseo Eu brinco muito com o gosto do que doce Ah é? Você gosta mais do doce? Eu gosto mais do salgado Música Gente, estava bem apimentado Agora para adocicar A minha boca vamos lá Para o biscoito de arroz Esse biscoito de arroz É coberto de chocolate branco Vamos experimentar Música E olha gente Esse aqui também O biscoito de arroz Mais coberto de chocolate Música 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 Nem Como todos Todos os 집s dos coreanos Sempre depois de uma refeição É comer fruta Mas além de comer fruta Eles gostam de comer fruta seco Vou comer um pouco daqui daqui vrenet� Aqui é o que é? É o que é o que é? Vamos ver aqui a maçã Báçã 같아요 100% de maçã Esse aqui é 100% de maçã Agora é o doro caquim Vamos experimentar Olha só, um pedaço de caquim Já tá no É prínpida Coquim Alcânto Cânto Alcânto Enfantou Por favor Vou apresentar pra vocês Castanha Ela tá toda descascada Eu vou mostrar pra vocês Essa castanha é uma das castanhas preferidas Que também vende assim Bem descascada Pronto pra você comer E essas bebidas de frutas já estão à venda no Brasil Melancia, melão, uva, pera, entre outros Procurem nos mercados e experimentem Gente, espero que vocês tenham gostado De todos os produtos que mostramos aqui No Stand da Coreia É, e que logo logo vocês também possam fazer Essas comprinhas nos mercados Aí no seu bairro, tá bom? Gente, foi maravilhoso visitar essa feira Foi uma verdadeira viagem gastronômica Pela cozinha coreana Vocês gostaram? Comenta lá nas nossas redes sociais Arroba TV Clube Coreia O que vocês acharam dessa matéria, tá bom? Agora eu quero falar com você Que gosta de cultura coreana Música, novelas E consequentemente quer aprender A língua coreana Tem o Centro Cultural Hallyu Que oferece as aulas presenciais Quem tiver interesse é só entrar Aqui abaixo no Facebook Centro Cultural Hallyu Mas pra você de outros estados Que buscam aulas online Entre agora no www.clubecorea.com.br No primeiro ícone de Clube Coreia TV Você pode assinar um curso De apenas R$ 50,00 por mês Por duas aulas de meia hora por semana Então aproveitem essa oportunidade Mais informações no link abaixo Ou por WhatsApp 1197-333-4877 Espero que vocês se encontrem Com a aula de língua coreana No Clube Coreia Agora vamos para um rápido intervalo E voltamos já já Música Estamos de volta com o Clube Coreia E eu quero saber Você já conhece o Kmart? Não? Então corre pra lá Porque tudo que você precisa Pra sua casa Está no Kmart Vamos ver qual é o produto de hoje? Gente, eu estou aqui com um fogãozinho portátil Que você pode usar em qualquer lugar Tanto em casa Se o seu fogãozinho estiver quebrado Ou lá na praia No campo Onde você quiser Muito prático Vou mostrar pra vocês Música E vou fazer um miojinho agora, tá? Imagina que você está na montanha Está frio E aí você vai fazer um miojinho Que delícia Ele é o fogo rápido A gente vai esperar Já está fervendo aqui Olha, o macarrão instantâneo coreano Já coloquei a massa E aí agora eu vou colocar esses A carne, a alga que vem junto Vocês sabem que os coreanos gostam de uma pimenta, né? Molinho de pimenta A gente vai fazer um macarrão picante Imagina, gente Vocês vão pra montanha É fácil, né? Você carregar um fogãozinho portátil Com gás portátil Super leve E ainda você consegue resolver Refeição Almoço Jantar Recomendo pra você Que adora viajar, tá? Então vamos lá Experimentar Música Música Essa é a super dica pra você Do produto do Kmart Um produto direto da Coreia Viu só? No Kmart você encontra as comidinhas mais gostosas Além de objetos pro seu dia a dia Não deixem de visitar o Kmart Ele fica na rua Estudantes, número 41 Pertinho do metrô Liberdade Agora tem uma matéria que foi gravada direto da Coreia do Sul Nessa matéria especial nós abordamos Educação e língua coreana Está imperdível Então vamos conferir Roda o VT Visitamos a matriz da Universidade Donggu Que é uma das maiores e mais tradicionais universidades de Gyeongju O reitor Tae Wan Lee Recebeu a nossa equipe E além de nos dar boas-vindas Deixou uma mensagem aos brasileiros E além de nos dar boas-vindas e também, o que é o que é o que é a do que é o 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 que é um, e também, é uma questão das pesqu shortcuts. Então, nós temos também nos grandes universidades, e aí Vamos conhecer um pouco das aulas de língua coreana para os estrangeiros da Universidade de Donggu? Banilavi está há um mês na Coreia e demonstra ainda timidez para falar o coreano, mas fez a sua apresentação em coreano para nós. Olá, eu sou Banilavi. Eu sou indígena. Sim, eu sou o Kim. Eu estou aqui em韓uguês e vim para a Coreia. Vamos conversar com o professor Cheong Yongbyon, que ganhou o prêmio do presidente e é reconhecido por seus estudos da língua coreana. Ele começou há 30 anos, em 1987, trabalhando em Seul com o desenvolvimento de sistemas de computador em um órgão do governo. Nesse período, se começou a discutir a questão de como representar a língua coreana. As letras do alfabeto coreano eram capazes de representar apenas 2.350 sílabas, das 11.172 sílabas possíveis, ou seja, apenas 21% do total. O professor Pyong então começou seu longo trabalho para tentar solucionar esse problema. Em 1992, outros jovens levantaram questões relacionadas a esse assunto e se juntaram com o professor Pyong. Vamos ouvir um pouco como ele desenvolveu isso? Sim. No dia nada no ar. No dia Parlamentari, eu, Morgan o professor disse em verme, Eu acho que a gente já não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. E o professor Pyong é da área de ciências da computação. Mas veja o trajeto do estudo dele para viabilizar a expressar a língua coreana nos computadores. Há-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Há-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Há-ha-ha-ha-ha. Há-ha-ha-ha. Há-ha-ha-ha. Há-ha-ha. Há-ha-ha-ha-ha. 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 Há-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha- Então o professor O professor Pyeong recebeu reconhecimento e prêmio por esses três motivos. 1. Sugerir internacionalização do idioma coreano, o Hangul. 2. Por fazer Hunmin Jong-un expressar pelo computador. 3. E por fim, pelo esforço de criar um código que permitisse trocas entre Hangul e Hunmin Jong-un. Segundo o professor Pyeong, o Hangul, que é a língua coreana criada originalmente pelo rei Sejong, chamada de Hunmin Jong-un, poderia expressar mais sons que comparado ao alfabeto de hoje. Por exemplo, o F, o V, o NH de Nhã poderia ser expressado pelo Hangul. Então vamos ouvir primeiro a explicação sobre o que seria o Hunmin Jong-un? Hunmin Jong-un é o 현재 Unesco 기록유산으로, Unesco 기록유산으로 1997년도에 등재가 됐습니다. 그리고 전 세계에 많은 문자들이 있지만 그 문자의 원전, 누가 만들었고 이게 어떻게 발음하고 어떻게 그 글자 하나하나가 어떤 근거로 해서 만들어졌다는 것을 가지고 있는 유일한 문자입니다. 그리고 이 훈민 Jong-un 또 한글은 앞에 어떤 조상이 없습니다. 이게 처음입니다. 그렇게 창제됐다고 하는 거죠. 그래서 만약에 세양에 있는 많은 문자, 로마 문자 계열이 쫙 있고요, 한자 계열이 있고 있어도 우리는 바로 한자 옆에 있었지만 이게 한자하고 전혀 관계가 없습니다. 한자는 뜻 글자하고 소리가 없고 우리는 표현 문자, 소리를 표현하는 글자, 이런 식으로 돼 있습니다. O professor Pyong diz que a raiz da cultura coreana é a região de Gyeongju. Vamos ouvir qual a ligação dessa região com a língua coreana. 그런 것이 상당히 들어 있습니다. 왜냐하면 세종대왕이 훈민정음을 창제한 데는 한자 발음을 통일하고자 하는 표준화하기 위한 노력이 있었어요. 그런데 한자가 서울경 하면 뜻이 서울이고 소리가 경이거든요. 그러면 뜻을 새길 때 토소금을 중심으로 하라라고 돼 있어요. 토소금이라는 것은 전통적으로 이 땅에 사는 사람들이 사용하는 말을 사용해서 하라 이렇게 돼 있었기 때문에 그게 이제 동국정음이라는 한자 발음 책입니다. 책인데 토소금을 사용하라 했는데 그때 보면 경주 쪽 말이 많이 들어 있어요. 왜냐하면 그 훈민정음이 나오기 전까지는 이두를 많이 썼어요. 이두라는 한자를 빌어서 한자음을 빌어서 쓰는 표기가 있습니다. 그렇기 때문에 아마 토소금을 새길 때 경상도 쪽 발음이 많이 들어가 있는 걸로 돼 있습니다. 그리고 조선시대에 임진왜란 이전까지 조선왕실의 말 중에는 경상도 말이 우리 경주말이 상당히 쓰이고 있었어요. 왜 그러냐면 고려가 신라가 망하고 고려가 이렇게 건국이 됐을 때에 경주의 관청에 있는 사람들 다 데리고 갔어요. 개경으로 다 데리고 갔습니다. 그래서 왕실 말은 경주말이 됐던 거죠. 그리고 이제 다시 이게 조선으로 오니까 그 왕실 말들이 상당 부분의 경주말이 된 거죠. 그래서 이 경주말은 한국말의 뿌리입니다. 뿌리고 한국 문화의 뿌리가 우리 경주에 있습니다. 원래 경주가 서울이라는 현재 명칭은 지명은 원래 우리 여기 경주의 지명이었습니다. 스라벌 또는 셔벌 이렇게 됐는데 우리가 그 셔벌 할 때 그 벌에는 순경음 비업 즉 비업 밑에 동그라미가 있는 부이와 같은 영어의 부이와 같은 발음이 나는 그게 있고 우리 경상도 사람들은 아직도 더버라 추버라 이렇게 발음할 때 그 버가 비업 순경음 비업입니다. 그런데 서울 사람들은 그 발음이 안 되니까 더워라 추워라로 발음하고 있는데 원래 그래서 경주가 935년 AD 935년에 신라가 멸망하면서 개성으로 고려의 수도 개성으로 옮겨가게 됐을 때 경주의 명칭은 그때 경주로 하라고 해서 스라벌에서 경주로 바뀐 거죠. 바뀌어서 이제 그 서울이라는 명칭은 일반 국민들은 백성들은 이제 왕이 있는 곳이 개경이니까 서울이 개경이란다라고 바뀐 겁니다. 그래서 고려 500년 동안에 이 서울이란 말은 수도라는 의미의 일반 명사로 바뀌게 됩니다. 그 다음에 다시 고려가 멸망하고 조선으로 넘어가게 되니까 다시 국민들은 이제 서울이 한양이란다라고 다시 바뀌게 돼요. 그리고 다시 이제 일제시대로 되면서 서울이 경성이란다. 그래서 45년대 광복이 됐을 때에 그때 이름을 뭐로 할 것인가 하니까 만약에 한양으로 한다 그러면 조선시대 왕조시대가 연상이 되니까 이제 공화국 시대로 됐으니까 서울특별자유시 즉 모든 국민들이 서울로 말하고 있는 지명을 그냥 사용하자 이렇게 돼서 서울이란 말은 고유명사이면서 일반 명사 수도라는 일반 명사를 가지고 있는 전 세계에서 유일한 말이 됐습니다. 그 말하고 비슷한 말이 캐피탈입니다. 영어의 캐피탈. 캐피탈은 수도라는 뜻이죠. 수도라는 뜻인데 원래 캐피탈의 원 지명은 로마에 가면 있습니다. 로마의 베드로사온 앞쪽에 있는 강을 건너서 그 언덕이 있는데 그 언덕 이름이 깜빗돌리오입니다. 깜빗돌리오. 깜빗돌리오인데 그 깜빗돌리오가 나중에 캐피탈로 바뀌게 돼요. 그래서 그것은 로마가 줄어들어서 국가 이름이 도시 이름이 되어버리니까 이제 수도 이름은 그냥 로마가 되어버리고 깜빗돌리오는 사람들이 잊어버리게 된 거예요. 잊어버리고 그냥 캐피탈 하면 지금은 수도라는 이름으로 돼 있기 때문에 지명은 더 이상 없는 거죠. 그래서 우리 서울은 누구에게 물어봐도 미국 서울 어디냐라고 말하면 워싱턴이라고 바로 대답을 망설이지 않고 나오는 이유는 얘는 일반 명사 수도라는 의미도 가지고 있기 때문에 지명과 수도라는 인명 그 두 가지 뜻을 가지고 있다. 그래서 이제 된 거고. 그래서 지금 서울이라고 말하지만 원래는 셔벌. 원래 경주 사람들은 아직도 말하라고 하면 셔벌이라고 그러지만 서울 가면 벽이 발음이 안 되기 때문에 서울이 되는 겁니다. 한국의 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 학부를 거꾼리로도 지연해 집중인 이 노력으로gram 한국의 학부를 등장해 죽는 모든 일들에게 당신과 한국의 한국의 학부를 정말 행복하게 사는 WYSI sorta 창업하고 한국의 학습을 일으키고 한국의 학습을 저희 쪽으로 Essa dica é para você que quer estudar na Coreia do Sul ou pais que têm filhos que amam e querem estudar na Coreia. Postem lá nas nossas redes sociais, no arroba TV Clube Coreia, o que vocês acharam dessa matéria, tá? Eu gosto muito dessa interação com vocês por lá durante a semana. E é nesse clima de festa que o programa de hoje está acabando. Mas fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque lá tem muita interação durante a semana. Foto de looks, sorteios e muito mais. Não deixem de nos seguir e ficar por dentro de tudo o que acontece no Clube Coreia. Esse programa é feito com muito carinho para vocês. Então, até sábado que vem. Tchau, gente! You got me hangin' by a thread Yeah Oh, tell me now